Olá, meus meninos! É a todos muito boa noite! Sabem quem é que está comigo hoje? Celeste Costa, a minha professora de música, hoje vem comigo! Hoje tenho aqui a companhia especial. Obrigado por vir. Obrigada por te ouvir. Bora lá, vamos continuar. Babalho! Obrigada por te ouvir. 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 Obrigada por te ouvir.